Boa tarde. Primeiramente, muito feliz pela oportunidade de estar vestindo a camisa do Botafogo. E a gente sabe da dificuldade que o Botafogo está tendo. Acho que o principal objetivo nosso é chegar para somar e, de qualquer forma, e tentar ajudar o Botafogo a fazer gols. Acho que o grupo vem muito bem. A gente não tem acompanhado muito que eu estava disputando o outro campeonato, mas, pelo pouco que eu vi, já vi que o Botafogo está em uma situação muito boa. Acho que não pode deixar cair. Pelo contrário, temos que manter mesmo a pegada para tentar melhorar cada vez mais e classificar melhor. Bom, se tiver condições, até documentação, bid, aquela coisa toda de jogar domingo, você está pronto, vai para o jogo? Com certeza. Eu vinha jogando. A última partida minha foi no sábado. Estou bem fisicamente. Só depende agora da parte do contrato aí, esperando cair no bid. Leco, tudo bem? Boa tarde. Seja bem-vindo ao Botafogo. Justamente isso, todo mundo aí animado com esse clima olímpico, só que dessa vez você pode não estrear por causa de um feriado lá no Rio de Janeiro, que pode impedir o seu nome no bid com a camisa do Botafogo. Acho que está todo mundo feliz por causa das Olimpíadas, mas acho que você está um pouquinho triste porque não vai poder jogar. Então, acabei de ficar... Fiquei sabendo agora, na verdade, agora de pouco que existe esse feriado e eu estava focado em ir para o jogo. Ainda não sei se depende de algumas coisas, mas estou pronto. Vou treinar agora para ver o que vai ser feito. A gente, olhando as suas características, a sua passagem pelo Belo Clube, pelo Noroeste, pelo Linense, é um jogador que cai mais pelos cantos do campo, no setor ofensivo. Mas, quando você passou pelo comercial aqui, eu me lembro que no seu primeiro jogo você jogou como camisa 9, como referência, apesar de não ter toda a estatura de um centro avante. Você chega aqui no Botafogo também com essa característica do atacante de beirada ou se o Márcio te pedir, por já saber que você já faz essa função, também ser essa referência lá na frente? Eu acho que, independente da posição, já fiz, como você realmente lembrou, já joguei de centro avante e acostumado mais a jogar pelas beiradas, já joguei de meia também. Se precisar, com certeza, a gente vai tentar ajudar ao máximo. Leleco, um pouco do torcedor botafoguense que não te conhece ainda, fala um pouquinho da sua característica, além de ser jogador de beirada. Eu acompanhei alguns jogos do comercial, você atuando. Joguei em Piracicaba ali, você mostrou um bom futebol, inclusive fez um dos gols naquela oportunidade. É um jogador de velocidade, que costuma atuar pelas beiradas do campo, de criação de jogada. não fujo da responsabilidade do gol, buscando o gol a todo momento e ajudando a marcação que hoje em dia está exigindo muito da gente. E acho que é isso, é um bastante aguerrido e, se precisar também, é jogo até de lateral direito. E é isso aí. Leleco, boa tarde. Você vem de uma campanha na Série D com o Linense, um campeonato que o Botafogo venceu no ano passado. Um campeonato difícil, complicado, mais curto até do que a Série C. Queria saber da sua experiência, você já tem experiência de Série C e do pouco que você disse que você acompanhou da Série C desse ano, justamente por estar na Série D com o Linense, o que você pode observar de diferença primordial entre uma série e outra? O que você pode trazer, de repente, da Série D para a Série C? Quais são as dificuldades que você vai encontrar aqui que não tinha lá? Então, a Série C eu já disputei alguma Série C. Me lembro que o Noroeste, mesmo com 17, 18 anos, já tinha disputado uma Série C. E a D eu estava em São Caetano no ano passado. No jogo contra o Botafogo no estado, eu estava machucado. E eu acho que a Série D é um jogo mais pegado, acho que a disputa de jogo, a competitividade das equipes, acho que são maiores. Acho que a Série C tem mais espaço, apesar de ser também muito difícil. Todo mundo sabe que não tem nenhum campeonato fácil. Porém, eu acho que a Série D é um campeonato mais de disputa mesmo, de pegada. A Série C, acho que tem jogadores mais qualificados, não que a Série D não tenha, mas acho que um jogo mais aberto, onde as duas equipes procuram jogar e tem muito mais espaço que jogar uma Série D. Leleco, mesmo quando o Alemão estava aqui, já falava assim, trazer um atacante aí para fazer sombra para ele, também para o Isaac que entrava no decorrer das partidas. Há quanto tempo vem essa negociação do Botafogo com você? Ou foi apenas agora, realmente, quando a equipe do Linense foi eliminada do Campeonato Nacional? Foi exatamente após o termo nosso da Série D. Até então, não tinha convite do Botafogo e foi após o termo mesmo. E foi um convite da diretoria do Linense, na verdade, que me comunicou. Então, não sei qual foi o pedido, mas foi através do Linense que teve a negociação. Leleco, só para fechar da minha parte, pegando o seu currículo aqui, acho que os clubes que você teve mais sucesso foram no Velo Clube, onde você apareceu muito bem. Tanto é que voltou esse ano para disputar a Série A2, o time acabou ficando fora. Mas os outros, você ficava em alguns clubes, o Guarani, o São Bento, ficava um período e depois você voltava, não sei se você tinha contrato com o Velo. Por que você não conseguiu ter uma sequência no time, vamos dizer assim, de ponta? Por exemplo, o Guarani, o próprio São Bento. E se essa oportunidade do Botafogo é uma de você, pelo menos, galgar, gols maiores, ter aí um contrato um pouco maior do que não teve nos outros clubes? Acho que a minha passagem pelo Guarani foi um pouco conturbada, eu digo, em fatores financeiramente. Acho que atrapalhou muita gente. Foi um ano complicado para o Guarani. E mesmo assim, a gente ainda quase classificou na Série C. E no São Bento, eu não cheguei nem a jogar. Tive algum problema lá de lesão, acabou tendo aquelas inscrições que tinham 28 atletas e acabei voltando para o Velo Clube. E acho que, com certeza, acho que agora é uma hora de oportunidade de se manter no clube, como o Botafogo, e conseguir esse acesso para planejar o ano que vem. Você disse aí, planejar para o ano que vem. Como você foi aceito nesse time do Botafogo, Leleco? O Botafogo é que perdeu alguns atletas aí nos últimos dias. Você já chegou na quinta-feira, já treinou, já pode estrear com a camisa do fogão? É um recebimento muito bom. Acho que o grupo, pelo que eu vi, excelente jogadores. Acho que tem tudo para a gente dar certo e vai dar. Leleco, só para encerrar a minha parte também, você está chegando de novo para viver, vivenciar uma das maiores rivalidades do Estado, talvez uma das maiores do país. Como fazer o torcedor do Botafogo esquecer que você já passou pelo lado do arquirrival? Eu acho que isso é... tem que mostrar dentro de campo. Acho que agora é... mostrar o meu potencial dentro de campo, fazer com que eles venham esquecer isso. Acho que também faz parte. Tive uma passagem muito rápida pelo comercial, mas agora é pensar e focar aqui no Botafogo. E aí